O salão de eventos do CTG do Tio Preto já está em fase de acabamento. São 1.200 metros quadrados com uma capacidade para receber aproximadamente 3.500 pessoas. O local será inaugurado na abertura do 33º Rodeio Crioulo Nacional do Tio Preto. Aumentando a área de camping, estamos botando mais torneiras de água, mais energia. Temos o salão, o salão hoje comporta a medida de 30 por 40, 30 por 45. Vamos trazer grandes conjuntos para brilhantar a festa. O evento realizado pela patronagem do CTG serviu para confraternizar colaboradores, entre eles empresários e o governo do estado, que ajudaram na construção do novo salão de festas. Foram investidos cerca de 500 mil reais. De acordo com o Tio Preto, a confraternização, além de reunir os amigos do tradicionalismo, serviu também para divulgar as atividades crioulas que irão acontecer neste mês de abril. Nós estamos fazendo o 33º Rodeio Crioulo Nacional do CTG do Tio Preto, em Laguna, irá acontecer nos dias 12, 13, 14 e 15 de abril.